Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que deixam um like, que te sentivo, deixam seu comentário, seu feedback sobre os conteúdos apresentados e que também fazem as compras aqui comigo. Lembrando que é claro que além de ser um canal de apresentação de mercadorias, eu também faço as vendas desses produtos apresentados. E hoje eu vou falar especificamente das bolsas da Thule. Então a série Shield, são os seus novos alforjes que a Thule disponibilizou para a venda para os seus consumidores. Eu acredito que eu seja o primeiro a gravar essa versão nova e vou mostrar as novidades dessa bolsa para vocês, já que eu a utilizo há um tempo, então posso dar um parâmetro como usuário. Para quem não conhece a Thule, a Thule é uma empresa sueca que está no mercado há um bom tempo, já tem alguns anos. Ela sempre foi líder na questão de transbikes, equipamentos para carro, para transporte de bicicletas e também na linha de cadeirinhas e bolsas para viagem. Então hoje eu vou falar dos alforjes aí que para a gente que está, você que está na dúvida de investir, se vale a pena ou não, por que do custo mais elevado em comparação à concorrência, mas tem as suas particularidades. Então, para começar, vamos falar do seguinte da bolsa, né? Porque a bolsa é a parte mais interessante de tudo. Primeiro ponto, aqui minha terceira bolsa, que eu tenho um jogo de quatro, né? Eu tenho dois pares prontos de 25 litros cada. Então, essa daqui, ela é a sua versão pronta. Então, se eu tiver, né, precisar... Max, eu queria ver a bolsa inteira, tá aqui, ó. Totalmente aberta, tá? Então, nós temos uma lona padrão de três cores à disposição, sendo preto, azul ou amarelo, que é a disponibilidade da empresa. Além do que, nós temos a versão da capacidade. Então, nós temos 25 litros aqui, tem a opção de 17, que você compra separadamente, que é vendida por unidade. Isso é uma opção que a Tully colocou adicional. E a versão também de 13, que é a versão menor. Ou seja, a L, M e large, que é um caso a minha, é a large, que é a maior, tá? Então, você tem uma bolsa de extrema capacidade para guardar suas coisas, documentos, mercadorias, itens em geral, né? Uma bolsa prática de se usar, lavável, tá? Quando eu tive a bolsa anterior, eu lavei várias vezes, não tive problemas em dano de material, a bolsa foi tranquila, tá? E é um produto que atende aí as necessidades do dia a dia, para quem vai trabalhar com entrega, como é o meu caso, ou vai transportar documento importante, essas coisas. Material impermeável, padrão IPX4, tá? Lembrando, não é a prova de submersão, tá? Ela vai suportar água, mas não vai chegar num rio e entrar com a bolsa, porque a bolsa vai acabar molhando, consequentemente. Mas, para uso urbano, vai atender perfeitamente as necessidades dos consumidores. Na parte interna, tem um ponto muito legal, que eu não vou conseguir tirar para fora, porque essa parte é integrada à bolsa, tá? Mas eu consigo mostrar para vocês. Então, nós temos essa pequena bolsa aqui, deixa eu ver se eu consigo virar aqui melhor para vocês, ó. Temos essa pequena bolsa, tá? Interna, que você pode guardar, exemplos, documentos menores, envelopes, seu carregador powerbank, carregadores em geral. Então, para você poder guardar as suas mercadorias internamente, sem se preocupar com o espaço maior, né? Sendo que lá você pode guardar documentos, livros, mercadorias em geral, tranquilo. Para vocês terem uma ideia, eu já carreguei aqui uma estimativa de 600 fraldas. Então, nas bolsas antigas, que eram de 24. Então, eu ganhei um litro a mais, mas consegui levar uma quantidade de fraldas tranquilo, né? Para o meu filho, né? Então, consegui levar sem nenhum problema, sem nenhuma maior dor de cabeça em relação a peso ou capacidade da bolsa, ou até mesmo o dano no material, tá? Peso das bolsas, cada bolsa pesa 1,95 kg. Então, você tem aí o peso padrão da série. Justamente por causa da estrutura e do material montado. E falando da estrutura, aí vamos pegar a parte mais legal da Thule. A parte traseira, uma mudança muito interessante em relação à série passada. Na série antiga, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um imã aqui, uma base, uma placa de imã aqui. E tínhamos uma peça que iria no bagageiro, que era encaracoplada nele, para poder travar aqui. A Thule atualizou, justamente para poder dar maior fixação nessa parte. Então, essa trava aqui, ela é móvel, tá? Ela vem solta, você encaixa aqui no bagageiro, no alforje, desculpa. E você consegue manipular a posição dessa base, tá? E travar com essa parte que ela é móvel. Lembrando, não precisa ser bagageiro da Thule. Você pode comprar qualquer outro bagageiro que atende perfeitamente, tá? Você pode usar um bagageiro Thule, pode usar um bagageiro de outra marca, que é um suporte de montagem, é universal, tá? Então, aqui, a cordinha de puxar, a alavanca, né? Para você destravar. E essa parte branca, cinza aqui, é a trava. Então, levantei, vou travar a bolsa de acordo com a barra do meu bagageiro. Vai deixar travadinho, vai ouvir o clique. Ouvi o clique, travei. Ah, quero destravar. Levantou, a trava solta. E aí você consegue soltar aqui a sua bolsa. Na questão do fechamento, vocês viram que ela está, né, devidamente padrão aqui. Então, eu vou simular aqui um fechamento dessa minha bolsa vazia, tá? Então, como é que isso procede aqui, ó? A bolsa devidamente montada, a gente vai dobrar aqui, ó. Dobrei, certo? Na que eu dobrei, eu vou dobrar de novo, tá? Claro que isso aqui varia de acordo com o volume que você está levando dentro, tá? Então, aqui está vazia, mas dá para ter um parâmetro. E aqui do lado, ó, estão as travas. Então, fez aqui o fechamento aqui. E, né, travou. Travou a bolsa, ela fica aqui. Ou seja, ela vai ficar desse modo aqui, ó. Ela vai ficar travadinha aqui. E aí, de quebra, temos a faixa refletiva. Então, na sua viagem, no seu trabalho, no dia a dia, ela tem a faixa refletiva dos dois lados. Então, você pode levar com tranquilidade, pedalar com segurança, porque a faixa está aqui, justamente para isso. Além do que, que eu não posso esquecer, que é uma parte também importante, a Thule manda de adicional as alças, que podem ser presas aqui, ó. Então, ela vira uma bolsa de mão. Então, você pode transportar essa transformação e alforje numa bolsa de mão também, se você optar. Isso vem no kit da Thule, tá? Ô, Max, e a garantia da Thule? Como é que funciona? A garantia da Thule e das bolsas são de 10 anos contra defeito de fabricação, tá? E todo o processo de pós-venda, ele é feito justamente com a loja que você comprou. Então, você vai acionar a revenda que você comprou e vai pedir o acionamento de garantia para ser feito a abertura de chamado, análise do defeito e assim por diante, tá? Então, aqui é para vocês terem um bom parâmetro do modelo, tá? E esses produtos aqui, é claro, vendidos por encomenda, encaminhamento para todo o território nacional e, é claro, um garantido a entrega pela melhor loja da internet. Dúvidas ou maiores informações? É só comentar aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.